E ele vai morrer! E ele vai fazer um dia especial de aniversário com o Eidan. Você é motivado, Eidan? Muito! Olha a motivação dele! Então vamos lá! Ah, eu já ia esquecendo! Antes de qualquer coisa... Inscreva-se no canal! Deixa um like! E compartilhe o vídeo! Não! Compartilhe! E compartilhe o vídeo! E compartilhe o vídeo! E compartilhe o vídeo! Ele não consegue falar compartilhar! Então compartilhe o vídeo aí! Tchau! 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 É, a gente não tem muita sorte não, o dia tá bonito, tamo indo na praia, o Aidan vai começar a aprender a andar de skate, e eu que não sei andar de skate, eu vou ensinar. E a gente tá num engarrafamento aqui, terrível. Everybody out in the world, stop messing around, calling all you freaks and nerds, you're just missing what you want. Ok, we'll all soon be gone. Música A gente quer se comprar? Vai lá. Vai lá. A gente deu uma parada aqui no supermercado pra comprar algo pra comer, e vamos pra praia ali, procurar um lugar pra almoçar, tranquilo, e... Tem que fazer assim, e depois a gente vai andar de skate. Música A gente precisa encontrar um lugar pra estacionar agora, vou tentar ir no mesmo lugar aonde eu gravei aquele primeiro vídeo aqui em Samazé. Acredito que lá não tenha problema, tem bastante espaço, bastante de lugar, e vamos ver, vamos pra lá. Música 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 Olha, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, Aidan, ele é muito forte. Sim, é assim que é. Tá aprendendo, tá aprendendo rapidinho, na realidade eu nem sei andar de skate, eu sei o básico, andar de skate elétrico, mas o equilíbrio, a posição, eu sei um pouco, então eu mostrei pra ele aonde colocar o pé, a hora de arremada e tudo, e ele tá indo, tá indo sozinho ali, pô, tá indo sozinho, olha só como é que ele tá indo. Tá muito pra frente o teu pé, você é muito forte um pé lá, só que eu cometi um erro aqui, eu esqueci minhas baterias, esqueci cabo e a bateria do meu telefone tá acabando, que coisa. Acabou a bateria do meu telefone e começou a chuva. A gente conseguiu fazer bastante de coisa, a gente conseguiu andar bastante, Aidan tá contente. Já contou? Sim. Ele teve uma progressão assim imensa, porque eu só expliquei pra ele uma base e ele já saiu andando, é incrível, é incrível. Devagarinho a gente vai indo, agora a gente vai voltar pra casa, começou a chover, tá chovendo forte, muito forte, mas o vídeo de aniversário continua, vamos lá. Aproveitando eu tenho ainda uma câmera aqui, vou continuar gravando um pouquinho, a gente viu uma roda gigante e o Aidan ele nunca andou de roda gigante. E aí Aidan, não vai sair? Tá bom? Sim. Mas a gente vai tentar, eu também, vocês que acompanham o canal aí, conhecem um pouco mais ou menos dos meus medos, eu tenho vertigem, eu tenho pânico de roda gigante, mas desde muito tempo atrás eu não ando, não sei qual vai ser minha reação, mas é, eu tenho medo de roda gigante também. E lá, tu vas y aller ou tu as peur? Não, porque ele pleu Sim, mas é protegido Vamos lá, vamos lá Vamos lá Você quer ir ou não? Não Não, isso faz muito medo Ah, eu não vou forçar ele aí Até porque eu estou com um pouco de medo Vamos lá, vamos lá entrar Porque ele pleu O dia acaba assim O dia acaba assim Agora fazer essa cria tomar um banho Dormir Agora a gente vai no parque